Gente, olha só, o nome do campeonato, disparadamente, foi Diego Costa. Seis jogos, seis gols. Inacreditável. O cara chegou e ele não só substituiu o Soares. Porque, vamos combinar, nos últimos jogos a gente nem tá falando tanto do Soares. Como se mostrou um líder, uma referência, um cara que deu respeito pro time do Grêmio, deu um tamanho diferente pro time do Grêmio e, obviamente, se mostrou jogadoraço. Ele foi o melhor jogador do campeonato, com toda certeza. Não tem o que discutir. O Diego Costa tá jogando no Grêmio, o Diego Costa que a gente não tinha visto no Brasil. Ele tá sendo o centroavante que todo mundo queria. Ele, pra mim, é o nome, o personagem, o cara dessa conquista. Ele peita o adversário. E aí ele vai, e ele fica bravo, ele reclama com o juiz, ele vai lá e fica bravo com o companheiro que não passou. É o típico cara diferenciado que sabe que é bom e que pode fazer o que quiser em campo, porque ele vai entregar gol, vai entregar assistência e vai entregar qualidade.